Zumbi de celular Celular, celular, não, não, não Zumbi, zumbi, não, não, não Celular demais faz mal Faz virar um zumbi Muito tempo no celular Faz virar zumbi Não use por tanto tempo Se não virar zumbi Que engraçado! Celular, celular, não, não, não Zumbi, zumbi, não, não, não Celular demais faz mal Faz virar um zumbi Muito tempo no celular Faz virar zumbi Não use por tanto tempo Se não virar zumbi Olha! Celular, celular, não, não, não Zumbi, zumbi, não, não, não Celular demais faz mal Faz virar um zumbi Muito tempo no celular Faz virar zumbi Não use por tanto tempo Não use por tanto tempo Se não virar zumbi Não use por tanto tempo Celular, celular, não, não, não Zumbi, zumbi, não, não, não Celular demais faz mal Faz virar um zumbi Muito tempo no celular faz virar zumbi Não use por tanto tempo se não vira zumbi Bem-vindos de volta, pessoal! Lembrem-se, não usem o celular por muito tempo Senão, vocês vão se tornar zumbis! Sim!